Outra fuga que deu errado foi registrada no Vale do Mucuri. Um homem armado, ao visualizar policiais militares, ele montou num cavalo e fugiu. Mas o que é isso? O fim dessa história, quem vai contar pra gente é ele, Fantônio e Pessoa. Ué, Fantônio, lembrei daquele filme, se é que a gente pode dizer, Far West. Do Far West aqui do Brasil. Me conta isso, meu filho. É, Nicomédias, Malacaxeta. Malacaxeta, sua terra, viu, rapazinho? É, lá na sua terra. Terra do Vitor. Malacaxeta. O cidadão estava a galopar pelo centro da cidade e a polícia recebeu aquela denúncia anônima. O Curió cantou, Nicomédias, que um cidadão que estava armado passava pelo centro da cidade. E a polícia foi fazer abordagem a esse cidadão, que inclusive é reincidente nessa situação de andar armado. Só que quando ele percebeu a aproximação dos policiais, ele ó, deu pé. Só que ele estava a cavalo e a polícia foi atrás. Mesmo ele a cavalo, os policiais fizeram acompanhamento e conseguiram fazer abordagem com o cidadão. E olha o que ele tinha, Nicomédias. Um revólver, um facão e ainda um canivete. Esse canivete aí, Nicomédias, Nossa Senhora, quase do tamanho da faca aí do facão. Aí o cidadão fala que o canivete é para descascar laranja, o facão também. Dá quase para descascar laranja com esse facão, mesmo enferrujado. Então, ele foi levado para a delegacia, mesmo tendo fugido a cavalo. Mas a polícia tem, realmente, aquela técnica para poder fazer o acompanhamento com segurança, preservar as pessoas nas vias e levar esse cidadão para a delegacia. Vamos esperar, Nicomédias, que ele não faça isso de novo, porque isso não é recomendável, não. Agora, fugir a cavalo, Nicomédias, sinceramente. Você... Sim? Não, você ia falar. Pode falar primeiro. Não, eu só ia te perguntar se você lembra qual foi a última vez que você noticiou que um cidadão fugiu a cavalo da polícia. Ah, já tem até. Acho que eu nunca noticiou. Já vi falar que fugiu de moto, fugiu a pé, de carro. Já vi gente que furtou uma carreta, não foi isso, direção? Furtou uma carreta, não sei. Onde, lá? Não, um trator, tem um que furtou um trator, um reto escavadeiro e tentou esconder. Escondeu de baixo do capim. Agora, fugir essa cavalo. Tô lembrando aqui do tempo do Far West. E a turma gosta lá, meu amigo Ivan, tá lá em Alpercata, morrendo de rir. Ele e a Marilsa lá. Ei, Marilsa, um beijo pra você. Ei, Fantônio. Você traz cada história. Foi lá em Malacaxeta, na terra de Vitor Cui. É, lembrando dos filmes. Hoje a noite eu vou assistir um filme em homenagem a essa cena que você contou aí, viu? Ela é... Dito que sexta-feira... O beijo é mais leve, né? Mas tem umas ocorrências esquisitas, não tem? Fala sério.